Olá, olá Casa do Sabão! Marcando presença no seu dia a dia! Fica comigo! Aqui nesse vídeo eu quero falar um pouco, explicar um pouco sobre os conservantes. Estou aqui com o conservante Nipagin, que é o mesmo metilparabeno. Estou aqui com o conservante Triadine. Estou aqui com o conservante que é o cloreto de benzalgônico 50%. Eu quero estar explicando sobre esses conservantes e qual área de produto que é melhor para estar atuando com esse tipo de conservante. Se você não é inscrito no nosso canal da Casa do Sabão ainda, não perca mais tempo. Se inscreve agora e já chega no nosso canal deixando o seu joinha para nós. Isso é muito importante para o nosso canal. Quando você comenta, quando você compartilha, quando você curte o nosso vídeo, o YouTube entende que o nosso conteúdo é importante para você. E aí acontece a contrapartida. O YouTube nos avisa que o nosso conteúdo é importante para você e você recebe mais conteúdo, trazendo muitas orientações, formulações e receitas fantásticas desse segmento da saboaria intestinal, formulação cosmética, saneante e os domes sanitários. Estou aqui com os conservantes. Esse aqui é o Nipagin. Esse conservante Nipagin é um pozinho branco, bem fininho mesmo. Parece aquele leite em pó, bem fininho mesmo, Nipagin. Ele é um conservante alimentício. Então, por ele ser um conservante alimentício, a gente atua com ele na linha dos cosméticos, dos sabonetes líquidos, dos cremes. A gente atua com esse conservante Nipagin. No canal aí nós temos um vídeo ensinando como fazer a diluição dele com muita facilidade. Vou deixar o link aqui na descrição, tá? Você que tem um pouco de dificuldade para poder estar diluindo Nipagin, vou deixar o vídeo aí para você aprender como fazer a diluição dele com bastante facilidade. É uma grama para cada quilo de creme ou para cada litro de xampu ou para cada litro de produto, tá? Uma grama dele. Então ele rende bastante. E esse daqui, o cloreto de benzalcóndico 50%. Esse daqui já não pode ser usado na linha de cosméticos nem de sabonete líquido. Usa ele mais para os saneantes e principalmente para os desinfetantes, tá? Tem pessoa que às vezes não entende, acha que ele não é uma bactericida. Sim, ele é bactericida. O cloreto de benzalcóndico 50%, ele é bactericida, ele é germicida, ele é desinfectante, tá? Então por isso ele pode atuar nesta linha de conservante, na linha de desinfetante, tá? Não pode ser usado para cosméticos nem sabonete líquido, viu? A gente atua com ele mais na linha dos desinfetantes, por quê? Porque dependendo da formulação, no caso do sabão líquido tipo 1, dependendo da formulação e da quantidade que for usado, ele atrapalha, ele desanda a formulação, tá? Ele faz a formulação turvar. Ficar aquela cor branquicenta, faz turvar. Então por isso que a gente atua com ele mais na linha dos desinfetantes, viu? Pela função dele de bactericida, germicida e desinfectante. Ele mata vírus, bactérias, germes. Então é muito bom na linha dos desinfetantes. O cloreto de benzalcóndico 50%. Também é 1ml dele para cada litro de produto, viu? 1ml dele para cada litro de produto é o suficiente para poder estar matando vírus, bactérias e germes. E esse aqui é o triadine. O triadine a gente atua com ele já na linha dos saneantes também. Mas só que a gente atua mais com ele para os detergentes, para o sabão líquido, o triadine. O triadine já é 2ml para cada quilo de produto ou para cada litro de produto, tá? É um excelente conservante. Todo esse conservante que eu falei aqui, essa quantidade, faz o produto conservar aí por 2 anos, tranquilo, viu? 2 anos. Você usando aí no momento que você está fabricando o seu produto. Se você quer adquirir tanto o nipadinho, o triadine ou o cloreto de benzalcóndico 50%, se você está assistindo o vídeo no YouTube, o link da nossa loja está aqui embaixo, tá? Ah, e a Casa do Sabão agora está com novidade. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp. Tem pessoa que tem dificuldade de comprar pela Shopping, que é onde está a nossa loja, né? Tem pessoa que tem dificuldade para comprar pela Shopping, agora a Casa do Sabão tem um contrato direto com os correios. nós podemos enviar o nosso produto para o Brasil inteiro, então você pode entrar em contato pelo WhatsApp, fazer a sua compra pelo WhatsApp e nós vamos estar enviando o produto para você em qualquer parte do Brasil, tá? Qualquer um desses conservantes, qualquer um desses produtos que você está vindo aqui atrás, nós comercializamos e enviamos para todo o Brasil. Está assistindo o vídeo no YouTube? O link da nossa loja está aqui embaixo. Está assistindo o Instagram? Está lá em cima no perfil. Ah, e se você quer aprender a trabalhar com saneante, se você quer aprender a trabalhar com cosmético artesanal, se você quer trabalhar com saboaria artesanal e ganhar dinheiro de verdade, é conosco na Casa do Sabão. Nosso curso está com desconto sensacional, é isso mesmo. Está com desconto sensacional e você pode dividir até dez vezes no cartão sem juros, mas não demora não, vai depressa. Ah, para você que ficou nesse vídeo até o final, eu com toda a minha equipe preparamos um presente para você. É isso mesmo, um e-book com uma das maiores listas de fornecedores de matéria-prima, para você cotar o preço, comprar matéria-prima com um preço bem mais baixo do que é de costume. Ah, mas vai depressa, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, o link está aqui embaixo, o primeiro link azul aqui na descrição, para você baixar essa lista de fornecedores gratuita, um presente da Casa do Sabão para você. Se você está assistindo no Instagram, é lá em cima na Bill. Ah, mas vai depressa.